Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje vamos falar sobre detector de topos e fundos. Essa ferramenta aqui é nativa do Profit, tem em todas as versões do Profit e acredito que outras plataformas deva ter também, mas como eu utilizo o Profit, vamos falar aqui baseando no Profit. Vamos aqui para o gráfico, que eu quero passar para vocês como é que vocês podem utilizar essa ferramenta sem criar falsas expectativas. Então, a ferramenta de topos e fundos, como ela é nativa do Profit, eu vou inserir ela aqui, eu estou no gráfico de dólar de 5 minutos. Vou clicar com o botão direito aqui, inserir indicador, eu vou digitar aqui detector de topos e fundo, pronto, inserir no gráfico e vou dar OK. Primeiramente, pessoal, ela vem com um periodicidade dela de dois períodos, tá? E eu vou mudar essa periodicidade aqui para três períodos, tá? Eu vou colocar na opção de desenho aqui, ó, desenhar rótulo, que é o quê? Que ele vai identificar aqui, ó, através desse texto de T e no texto aqui de F, né? Para a gente ficar mais fácil a nossa visualização, tá? Então, pessoal, vamos lá. Primeiramente, se você tentar utilizar ela muito próximo aqui ao preço, né, não vai dar certo, tá? Porque ela é uma ferramenta atrasada, igual eu já tinha dito antes. Então, como é que a gente vai utilizar? Simplesmente para a gente, em forma rápida, identificar topos e fundos anteriores, tá? Por exemplo, né, vamos olhar aqui para trás um pouquinho, tá? A gente vê que a gente tem um topo aqui e um fundo aqui, que foi próximo ao fechamento do dia anterior, esse fundo, né, que foi bem aqui o fechamento do dia anterior e esse topo que ele formou aqui no dia de hoje, tá? Basicamente aqui, ó, ele formou por volta das 10, 11 horas aí, ó, né, praticamente 11 horas aqui, tá? Então, você vê que ela demora em identificar, né, os topos e fundos aqui. Então, por volta das 11 horas que ele vem identificar esse topo, né, que aí agora a gente tem uma perna para a gente trabalhar, que seria esse topo, esse fundo, aonde que a gente vai traçar uma fibo, né, desses pontos, tá? Então, vamos pegar a fibo aqui, né, eu estou mostrando uma forma de utilizar, né, então eu vou utilizar aqui, ó, topos e fundos, tá? E agora reparem, né, que o preço ele vem trabalhando, fazendo topos e fundos cada vez menores até chegar aqui na região dos 50%, né, aqui nos 50%. A gente sabe quando a gente traça uma fibo numa pernada, a gente espera que o preço venha corrigir nos 50% ou então no 61,8%, né, por cento de fibo, tá? Então, como ele corrigiu aqui e começou a levar o preço para cima, né, então a gente tem a expectativa que ele vai quebrar essa linha de tendência, né, que é o movimento de baixa. Ele rompendo esse topo aqui, né, a gente espera ele lá voltar para a gente fazer a nossa compra aqui, né, poderia fazer uma compra de risco aqui? Poderia, né, mas o preço poderia continuar descendo até no 61, tá? Então, quando você viu que ele já mudou a característica aqui de queda desse momento, que nada mais, nada menos, que esse momento é o quê? Ele corrigindo praticamente essa pernada que ele fez aqui, ó. Então, é como se você visse no macro assim, ele fazendo esse movimento, tá? Então, a gente tem aqui o movimento de pivô de alta, né, Ou seja, a gente tem uma perna de impulsão, uma perna de retração e tem outra perna de impulsão novamente, tá? Então, tem que ficar muito ligado a isso. Então, o detector de topos e fundo nos auxilia a achar esses pontos para a gente traçar a fibo, tá? Por exemplo, se a gente for ver um curto prazo aqui, em curto prazo, O que a gente poderia identificar aqui? Que a gente tem aqui um fundo e um topo, né, perdão. A gente poderia identificar aqui, ó, tem um fundo e tem um topo, certo? Então, a gente pode traçar uma fibo aqui para ver se o preço poderia vir fazer esse movimento de retração, né, para começar a fazer o movimento de baixa, né, já que ele deixou um topo aqui em cima, né, e um fundo aqui, tá? Então, a gente vê que ele vem exatamente na região do 61, tá? Que é essa região que a gente tem entre os 50% e 61, tá? Ele vem aqui e aí o preço começa a cair, rompendo o fundo anterior, né, deixando mais uma vez aqui, ó, pessoal, um topo e um fundo, tá? Onde que novamente a gente pode pegar aqui a fibo, né, A gente pode pegar aqui e traçar nesses pontos aqui de topo e fundo, opa, aqui. E repare que o preço, novamente, ele volta, segura na região do 61,850, certo? Então, ele vem e segura nessa região aqui, tá? E aí ele dá mais uma operação, se fosse o caso aqui, né, você poderia arriscar mais uma operação aqui, quem utiliza fibo, tá? Eu tô tentando passar dessa forma, pessoal, pra vocês identificar aí aonde que vocês podem fazer aí, é, traçar as suas fibo. Por quê? Porque nada mais ele vai identificar os topos e fundo que você já traça aí, é, é, olhando, né, aí sem essa ferramenta, tá? No momento que ele rompe, né, rompe aqui, ó, esse topo anterior, ele começa a quebrar a característica do quê? Do movimento de baixa, certo? Ele quebra a característica do movimento de baixa, agora ele faz um topo mais alto e começa a fazer um topo mais, é, mais baixo, né? Então, aqui vocês podem utilizar também a ferramenta de projeção, tá? Que aí, ele, ele, você tem aqui, você pode fazer um trade aqui embaixo, com risco mais baixo e tem um alvo aqui de 100%, né? Às vezes até um 61%, né? É, vocês podem utilizar aí, tá? Então, é, dessa forma que vocês podem utilizar a questão, aí, da, da, das fibo, né? Outro detalhe que vocês podem utilizar é sobre a, utilizar da forma seguinte, é, comprar mais barato e, né, e vender mais caro, né? É igual a questão da fibo, né? Se você vê a retração numa pernada, vocês podem identificar onde o preço está mais barato e é onde o preço está mais caro. Se o preço está trabalhando no topo, aqui é um ponto pra você vender, né? Se ele começa a ficar aqui no fundo, é um ponto pra você querer comprar, né? Se ele tem os fundos aqui, é um ponto pra você querer comprar. Por quê? Porque você está no movimento de alta, certo? O preço vem pra corrigir. Aí, nesse momento, você identifica que ele está fazendo a pernada de correção. Dá a expectativa que ele volte a subir, correto? Então, se ele perder, né, aqui, por exemplo, você traça aquela ferramenta, a fibo, né? Você vê que aqui, nesse ponto, né, praticamente era o 61, tá? E ele veio tendo 50%, né? Segurou, ele está próximo do quê? Próximo do fundo. Então, é uma região barata pra você comprar. Se você pegar aqui, ó, você tem uma região barata pra você comprar. Então, você poderia comprar aqui nos 50%, ó. Próximo aos 50% dessa, toda essa, dessa, dessa região aqui. E você teria aqui um movimento de alta. Beleza? Essa é uma das formas, né, de você também utilizar. Pessoal, então veja que todas as formas que você utiliza o detector de topos e fundo é pra você olhar no passado, tá? E não você tentar adivinhar o futuro. Tentar adivinhar o futuro, vocês podem utilizar aí outras ferramentas auxiliando, igual eu mostrei aqui. No caso, seria a ferramenta de Fibo, né? E pra vocês identificar regiões aonde que você pode comprar barato e vender caro. Beleza? Então, esse vídeo aí, pessoal, é mais pra alertar vocês na hora de vocês utilizar essa ferramenta de topos e fundos, beleza? Que nada mais, nada menos serve pra vocês só ter uma visão mais rápida aí das suas regiões. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, tá? Fiquem todos com Deus e espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau!